Olá, corretor. O mundo digital está transformando o mercado de seguros. Acompanhe a nossa websérie e saiba mais sobre essas transformações. Você já deve ter escutado que o digital está transformando todo o mercado de seguros. Mas, afinal de contas, o que é esse digital? Hoje, a gente tem visto que o digital tem caminhado para duas frentes específicas. Uma voltada para a captação de clientes utilizando o meio online, como buscadores, redes sociais e outras ações. E outro é o uso da tecnologia para resolver problemas específicos relacionados à eficiência operacional, melhor confiança nas transações, uma infinidade de aplicações. O Protector, por exemplo, trouxe para os corretores uma experiência digital de captar clientes utilizando o meio online e também proporcionou aos corretores e segurados uma enorme eficiência através de uma contratação rápida em apenas cinco minutos. Acompanhe nossos próximos vídeos que você vai receber muito mais dicas digitais. Deixe seus comentários e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima!